Dudu, aumenta a guitarra do meu Rafinha Quero ouvir vocês cantando comigo assim, vai Ei, não deixa como está Vai ser mais uma história infinita Quem sabe até vivemos uma vida Se nos sentimos sós Isso não quer dizer que de idade Que a vida desfez pra nós Mas, se não lembrares mais E ao recomeçar A princípio é o meu destino Mesmo com toda a toque aqui dentro O poder desbloquear nossos caminhos Talvez descobrirás Nossa história não foi só um minuto Sem futuro nenhum pra nós Mas, se agora não dá mais Pra viver é mais como antes Sapec, a banda vai ficar baixinho Só vocês dizendo Mas, se não lembrares mais Não se foge Não se foge Não se... Não se pode entregar o amor Só... Só entregar-se ao quê de... É difícil pra nós dois Não vê muito injusto cobrados Se as lembranças Se as lembranças sempre vêm Não sei você ou não As coisas que eu disse E hoje com o remorso Eu me lembro Que fazia você chorar Pois, se agora não dá nada mais Pra viver é mais como antes Talvez o medo de querer Diz o quê? Diz o taisão Não se... Só entregar-se esse planeta Mas, por quê? Vez, venci Não se Só entregar-se a cinco letras e dois Que graça É cinco letras e dois